E agora vamos falar da ciência como ferramenta de ressocialização. Adolescentes desenvolveram projetos científicos que podem beneficiar a sociedade, viu? E o detalhe é que todos eles são internos da Fundação Casa de Aracatuba, olha só. É como em uma escola, aulas de segunda a sexta com tarefas e provas. O assunto discutido por essa turma durante a aula de ciências foi sobre o uso racional da água. Quando a teoria é demonstrada na prática, o aprendizado ganha mais significado. E o conteúdo que foi visto nas salas de aulas aqui da Fundação Casa de Aracatuba se transformou em oito projetos científicos que estão sendo expostos aqui nessa sala. O mais interessante é que a maioria desses adolescentes nunca teve esse tipo de contato tão prático com a ciência. Lá fora não tinha muito interesse, aqui eu comecei a ter um interesse ainda mais pelos estudos. Acabei aprendendo mais sobre isso aqui. Pela água, funciona quase o movimento dos pistões, porque não consigo imprimir. Aí transmite o movimento pela água, faz a pressão e movimenta os pistões. Por esse movimento. Foi por meio dos conceitos físicos de hidrostática que ele conseguiu desenvolver o braço mecânico. Outro grupo apostou na pegada ambiental e encontrou diferentes finalidades para os lápis que usam em sala de aula. A madeira virou adubo e o grafite, lubrificante de dobradiças. Não sabia que o grafite, tanto o grafite como a madeira, tinha essa grande utilidade. Fui saber aqui dentro, com a ajuda da professora, e fiquei muito impressionado com o resultado que a gente teve com esse trabalho. É a primeira vez que os internos da Fundação Casa de Aracatuba desenvolvem projetos de iniciação científica. Andréia, professora de ciências, conta que a motivação para realizar a amostra partiu dos próprios alunos. O aprendizado tem que ser de uma forma horizontal. Eles já trazem um conhecimento externo de casa. Então, quando a gente troca conhecimento, a gente une o conhecimento que eles trazem de casa com aquele acadêmico que a gente adquiriu na faculdade. E trabalhos maravilhosos surgem a partir daí. Então, é só escutar o que eles têm a dizer. O resultado surpreendeu tanto que eles já foram convidados a apresentar os trabalhos em feiras e congressos científicos. Foi excelente, né, para eles, assim, a questão da autoestima, né, despertar para eles as habilidades, né, eles mesmos quiseram cada vez mais crescer, né, fazer. Eles viram que eles têm, né, condições, né, têm inteligência para fazer tantas coisas, né, boas. E é interessante também a questão da sensibilização, né. Alguns experimentos têm grande potencial comercial, mas o foco não é o lucro, como explica o adolescente responsável pela criação desse purificador de água. O teu trabalho, ele tem um caráter comercial aí. Você já pensou se isso, se tiver algum empresário interessado, vender e você conseguir dinheiro por meio do conhecimento científico? Não, pensar eu não pensei, não. Daí foi para ajudar o próximo, isso daí. Mas para vender, não. Sair da mesmice da sala de aula e transformar menores infratores em cidadãos conscientes. É a ressocialização vista na prática. Não é que dá certo. Eu fiquei um bom tempo sem estudar, mas agora, com poucos dias estudando, eu vi que eu me esforcei bastante, consegui me dedicar muito e passei até em prova já. Aí foi bom para mim, né, vi que eu sou um cara esperto, que dá para mim mudar minha vida. Fiz eu criar vários sonhos aqui dentro, para quando eu sair lá fora, eu tentar realizar todos. Um novo jovem. Um novo jovem. Uma nova vida.